E aí ele mostra de onde o dinheiro vai vir. Ele vai dizer assim, olha, eu vou reduzir tuas perdas pela metade, se tu tem um prejuízo de 40 mil, vamos economizar 20. Então, na verdade, eu não estou fazendo você gastar dinheiro, eu estou realocando o teu recurso, porque o teu recurso está indo pelo ralo. Ele está indo embora o recurso. Todo ano, e é assim, olha o que o vendedor profissional faz, ele pega, ele mostra, pega um quadro, ele faz um quadro claro na mente do cliente. Ele pode até passar uma linha assim, visualmente. Qual é a sua realidade de hoje? O senhor tem 20 mil, o senhor tem de perdas 40 mil por mês, e no final do ano o senhor vai ter uma perda de quanto? 40 vezes 12 no final de um ano. 480 mil no final do ano, o senhor vai ter uma perda de 480 mil, e o senhor não vai ter nada instalado, zero instalado. O senhor não adquiriu nenhum sistema de segurança. Agora, o que é que eu vim vender para o senhor? Eu vim vender para o senhor o seguinte quadro, apaga isso aí. Eu vou reduzir suas perdas para 20 mil, em torno disso, o senhor vai ter uma perda de 20 vezes 12, 240, e vai ter o quê? Um sistema de segurança instalado. Ele adquiriu um sistema de segurança, faz parte do ativo dele. Então, além do senhor ter diminuído sua perda, agora o senhor tem um sistema de segurança, e que vai evitar bastante delinquência no seu supermercado. Então, ele mostra a diferença, que é aquela história, o que é que eu vou ganhar com isso, qual é o impacto da segurança. Então, o vendedor profissional, ele mostra de onde vai vir o recurso. Ah, sozinho, numa casa, como é que eu faço? Numa casa não dá para usar a linguagem do processo. Eu vou falar disso daqui a pouco. Tem que usar a emoção. Você tem que perguntar quanto que vale a vida de um filho, quanto que vale a vida de uma esposa, quanto que vale a informação de madrugada, saber onde o filho está, na hora que você quiser. Quanto que vale isso para o senhor? Quanto que vale saber se o seu filho está fazendo um racha de madrugada aí na avenida, com o seu carro? Porque se você põe um rastreador que armazena a velocidade do carro, você vai ter informação, não só o percurso que o seu filho fez, como também a velocidade média, velocidade de pico, tudo vai estar lá. Então, quanto que vale isso para o senhor? Aí é aquela história, quando a gente posiciona um produto do ponto de vista do cliente, aí você vende, porque o cliente compra isso aí.